Ano passado eu tava de afé Ritmo dos Mega Inscreva-se e deixe o like DJ Cristiano Alves Mas Deus abençoou e agora ela quer sentar Mas não vai rolar, mas não vai rolar Lá na escola eu gostava de uma garota E era poucas e poucas e poucas Mas Deus abençoou e agora ela quer sentar Mas não vai rolar, mas não vai rolar Não me quis antes e não vai ser agora Os mulek é feio, mas tá na moda Não me quis antes e não vai ser agora Os mulek é feio, mas tá na moda Ano passado eu tava de afé Nenhuma me deu moral, fiquei mal DJ Cristiano Alves Acostumado é a vida inteira Isso é desde o tempo de escola Mas eu não aguento mais Eu sei que um dia vai chegar minha hora Lá na escola eu gostava de uma garota E era poucas e poucas e poucas Mas Deus abençoou e ela quer sentar Mas não vai rolar, mas não vai rolar Mas não vai rolar, mas não vai rolar Não me quis antes e não vai ser agora Os mulek é feio, mas tá na moda Não me quis antes e não vai ser agora Os mulek é feio, feio, mas tá na moda E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.